Oi gente, hoje a gente vai abrir meus ovos de Páscoa, porque é mais anjo, deixa o seu like e atingir o sininho mais que eu tô indo pra não perder nenhum vídeo. Produção, solta a vinheta! Então gente, ó, então primeiro ó, tô com a minha sainha aqui. Primeiro a caixa, vamos pra caixa mais pequena, depois a gente vai pra gigantona. Giovanna ainda tem uma maior? Tem. Então gente, espera até o final. Ai meu Deus, isso é difícil de abrir, por isso que eu já deixei umas coisas prontinhas aqui. Este é o ovo, língua de gato, é isso? É. Língua de gato da Copenhagen. Sim. É gente, olha, tem até um símbolo de gatinho. Vamos tirar. Gente, ó, eu já experimentei esse ovo, uma delícia. Muito bom. Olha gente, vem com umas linguinhas de gato. Eu vou... Deixa eu mostrar. Gente. Um com um. Gente, eu recomendo. gente, ó, então a gente já arrumou, então vamos pro ovo que todo mundo tá esperando. Tá difícil aqui. Olha gente, olha, a embalagem já é bonita. Então, vamos abrir. Então, vamos abrir. Este é o... Kip Kok. Da Copenhagen. Gente, esse eu não experimentei. Então, eu não sei. Olha que lindo, gente. A embalagem é vermelha, né? Gente. O papel. Dan, dan, dan. Dan, dan. Olha gente, vem com um saquinho. São... São... Como que eles? Como que eles? Então... Vou experimentar. Eu acho que até foi. Até foi, porque assim, embalagem. Vou abrir esse. Deixa ele abrir. Vou experimentar. Gente, ó, peguei dois pedaços aqui. Muito bem. Muito bem. Então, foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de não perder nenhum vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.